Continuando as palavras com relação a realização do Sacoa de Maçã do Festival, tivemos sete dias, foi o sétimo dia do sétimo dia do show de samba, com grandes estrelas já consagradas internacionalmente e os principais talentos da nova geração do surf sul-americano se apresentando aqui na Praia de Itaúma, o Maracanã do surf brasileiro. Esse evento já está virando tradição e o calandado da cidade e do surf sul-americano, com certeza ainda será realizado por muitos e muitos anos. Gostaria de agradecer aos fãs surfistas, organizadores, patrocinadores e todos os envolvidos e esse público maravilhoso que sempre nos prestigia. Obrigado, galera! Nós vamos começar a entrega dos troféus dos campeões sul-americanos na temporada de 2023. Gostaria da presença do Roberto Perdião, da WSL South America. Gostaria da presença, primeiramente, da categoria Júnior, Isabela Nalu e Ryan Carnallo, por gentileza, aqui no pódio. Vamos começar com a categoria Júnior. Galera, a temporada de 2023 já se encerrou e a grande campeã, categoria pró-Júnior sul-americana, temporada de 2023. Uma salva de palmas para Isabela Nalu! Galera, a nossa campeã recebeu nas mãos do Roberto Perdião, seu troféu de campeã sul-americana da temporada de 2023. E agora, o campeão na categoria masculina pró-Júnior, um dos grandes nomes da nova geração do surf brasileiro e mundial. Uma salva de palmas para Ryan Carnallo! Tá aí, portanto, os dois campeões sul-americanos na temporada de 2023. Galera, uma salva de palmas para os dois campeões, Bela Nalu e Ryan Carnallo! Parabéns aí aos dois, usando para os fotógrafos. Vou chamar agora os campeões da categoria do profissional do QS. Vou gerar a presença do Matheus Herdi e também, para receber, em nome da nossa atleta olímpica, Tanaí, que está indo para o Challenge Series, vou gerar a presença da campeã-presenta Yanka Costa. Yanka, por gentileza. Valeu, Matheus! Para receber o troféu de campeão do qualifying masculino da WSL em South America, recebendo as mãos de Roberto Pedigão, uma salva de palmas para Matheus Herdi! E aí, Matheus Herdi, o grande campeão sul-americano da temporada de 2023, e representando a nossa atleta olímpica, Tainá Inkel, que teve um ano maravilhoso, mandou mensagem, dizendo que está no aeroporto, mas está acompanhando a presença de uma das grandes atletas do centro brasileiro. Uma salva de palmas para Yanka Costa, recebendo o troféu de campeão para Tainá Inkel, representando a Tainá Inkel. Parabéns aí à Tainá, a grande campeã sul-americana, parabéns aí, Matheus Herdi, o grande campeão sul-americano. Esses são os campeões sul-americanos da temporada 2023. Galera, mais uma vez, uma salva de palmas! E aí, Matheus Herdi, que é bom! Pessoal, gostaríamos de convidar ao palco a representante da Mostra, uma das patrocinadoras. O representante da Mostra, a Tamires Azevedo, gerente de ativação. Obrigado, Roberto Perdigão, por manager. Tamires, muito boa tarde, ficaria ao lado dos troféus. Gostaria de chamar ao palco, aqui ao pódio, a representante do Banco do Brasil, a Ana Paula Matos, superintendente de varejo do Rio de Janeiro, por gentileza. Obrigado, Ana Paula. Gostaria de chamar ao representante, Erivelton Luiz Coeno Carneiro, superintendente da Regional Niterói. Obrigado, Erivelton. Mais uma vez, o tour manager da WSL Latam, WSL Latina América, Roberto Perdigão, por gentileza. Secretário Municipal de Esportes, Lazer e Turismo de Saquarema, Tales Martinelli dos Santos, por favor. Obrigado, Tales. Gostaria também de chamar aqui ao pódio, a presença que muito nos honra, da excelentíssima prefeita municipal de Saquarema, Manuela Pérez. Por favor, Manuela Pérez, uma salva de palmas, galera, por gentileza. Gostaríamos de fazer um agradecimento especial à Prefeitura de Saquarema. Um obrigado enorme a todos os patrocinadores, àqueles que fazem a diferença, fazem com que um evento dessa magnitude possa acontecer. Ao Banco do Brasil, a Sol, a Monster, a G-Shock Brasil, a Verde Campo. Agradecer também a todos os nossos apoiadores, a TVB, Jusai e Hotel Castelhana. Muito obrigado aos nossos parceiros, a Sufcuru, a Flamboyá, a Associação de Santos de Saquarema, e a Federação de Santos do Estado do Rio de Janeiro, a FESERJ. E obrigado também, lógico, aos realizadores do evento maravilhoso com esse. A 213 Esporte, Vertical Esporte, da V3A e também a World Surf League, galera. Uma salva de palmas, por gentileza. Bom, nós vamos agora entregar a categoria pró-júnior dessa etapa. Vamos lá então, categoria pró-júnior. Gostaria que entregasse para a categoria feminina, vai receber das mãos representantes da Moja, vice-campeã da categoria pró-júnior aqui em Saquarema. Vai receber das mãos da Minis Azevedo. Uma salva de palmas para a peruana, Caleia Gervasi. Tudo bem, Caleia? Daí vai receber das mãos da Tavisa Azevedo, gerente de atipulação da Monster, o seu troféu de física. Uma salva de palmas para a peruana, Caleia Gervasi. Vice-campeão, categoria pró-júnior masculina nessa etapa aqui em Saquarema. Vai receber das mãos do turma e da WSL Latam, Roberto Pedigão. Galera, esse garoto é um garoto incrível. É um garoto que tem um futuro brilhante. O que ele mostrou aqui no ano passado, esse ano ele praticamente concretizou em tudo. Eu queria uma salva de palmas para o vice-campeão, local hero, Hickson Falcão. Recebendo das mãos, eu vou fazer a perdição. Turma, a gente está aí. Está voltando para os fotógrafos agora. Levanta aí, Hick. Os vice-campeões. Levanta aí, levanta aí. Fala palma, galera. Os vice-campeões, vamos lá. Parabéns, Hickson. Parabéns, galera. E agora, gostaria da presença dos campeões da categoria pró-júnior. Vai receber das mãos da excelentíssima prefeita municipal de Saquarema, Manuela Pérez. Uma salva de palmas, galera. Para a grande campeã, está em grande fase. A peruana, Arena Rodrigues. Vamos lá, galera. Vai, Arena. Recebendo das mãos da prefeita Manuela Pérez, seu troféu de grande campeã da categoria pró-júnior. Muito obrigado, irmão. Vai receber um maravilhoso também, Arena Rodrigues Vagas. Que ano especial que ela está tendo. E agora vai receber das mãos do secretário municipal de esportes, na zelicurismo de Saquarema, Thales Martinelli de Santos, o seu troféu de campeão da categoria pró-júnior no Saquarema Surf Festival. Uma salva de palmas para Cauê Frazão. Está aí o brasileiro Cauê Frazão. Recebendo das mãos do secretário municipal de esportes, o Thales Martinelli do Santos. Está aí, vamos botar para elas as fotos. Está aí os campeões e vice-campeões da categoria pró-júnior durante o Saquarema Surf Festival. Uma grande festa nesses sete últimos dias aqui. Podem aplaudir, galera, os campeões da categoria pró-júnior. E agora, pode ser aqui, galera. Obrigado. Parabéns, Cauê. Arena, parabéns, Pixel. E agora nós vamos para a categoria longboard. Vamos para os vice-campeões da categoria longboard. Vai receber das mãos da representante da Monster, da Tamines Azevedo, gerente de ativação da Monster. Uma salva de palmas da categoria feminina longboard. A vice-campeã, Rayane Amaral. Vamos para a galera, Rayane. A vice-campeã do Saquarema Surf Festival longboard. Recebendo das mãos da Tamines Azevedo, gerente de ativação de produtos da Monster. Seu troféu de vice-campeã. E agora, recebendo das mãos do secretário de esportes, lazer e turismo, do Thales Martinelli do Santos. Também o vice-campeão, agora no masculino, categoria longboard. Uma salva de palmas para o Enderson Bilodo. Matias Maturano. Perdão, Matias. Agora sim. Matias. Campeão no ano passado. Matias Maturano. Está recebendo seu troféu de vice-campeão. Agora sim. Recebendo das mãos da prefeita municipal de Saquarema, da Manuela, o troféu de grande campeã, categoria longboard. Uma salva de palmas para a Evelyn Neves. Vamos aplaudir, galera, a Evelyn Neves. Está recebendo seu troféu de campeã, categoria longboard. E agora recebendo das mãos do Roberto Perdigão, turman da WSL Latina América. O grande campeão, categoria longboard. Uma salva de palmas para Alexandre Escobar. Agora sim. Está escrito certo. Agora, Alexandre. Parabéns, Alexandre Escobar. Recebendo as mãos do turmanage da WSL Latina América, Roberto Perdigão. Está legal. Uma salva de palmas, categoria longboard, galera. Nós vamos agora a entrega e premiação à categoria Qualifying Series 5.000. Com os vice-campeões, tanto na categoria feminina e a categoria masculina. Quem vai entregar essa premiação na categoria feminina, recebendo o troféu do Saquarema Sun Festival em circuito Banco do Brasil de Santos. Das mãos da representante do Banco do Brasil, Ana Paula Matos, superintendente de varejo do Rio de Janeiro. Uma salva de palmas, vice-campeã. Qualifying Series 5.000. Arena Rodrigues. Um aplaudir, galera. A vice-campeã. Está aí dois pódios. Venceu na ProJúnior, vice-campeã. Claro, uma salva de palmas, um dos grandes nomes da nova geração do surf sul-americano. Está aí recebendo as mãos da Ana Paula Matos, superintendente de varejo do Rio de Janeiro do Banco do Brasil. Está aí com os dois troféus, tanto do Saquarema Sun Festival quanto do Banco do Brasil. E agora quem vai entregar é o secretário municipal de esporte e lazer de Saquarema, o Tales Martinelli no Santos. Troféu de vice-campeão do QS, do Qualifying Series 5.000. Um cara que surfou muito durante todo evento. Deu um show de surf aqui em Saquarema, no Maracanã do Surf. Um argentino, Franco Raziuna. Um abraço, galera. Está aí Franco Raziuna, vice-campeão. Parabéns, Franco. Recebendo as mãos do secretário municipal de esporte e lazer do Tales Martinelli do Santos. O troféu de vice-campeão. Pronto, Franco. E agora nós vamos a entrega para os campeões do QS 5.000, o circuito Banco do Brasil de surf. Vai receber das mãos da prefeita Manuela o troféu de campeã do circuito do Saquarema Sun Festival, o circuito Banco do Brasil de surf. Venceu em Torres. Vence também aqui em Saquarema, num ano maravilhoso. Está indo para o Charles Series representar o Brasil. Uma salva de palmas para a catarinense. Laura Raupe, a grande campeã. Está aí, Laurinha. Recebendo as mãos da prefeita Manuela Pérez. O seu troféu do circuito Banco do Brasil. Também o seu troféu do Saquarema Sun Festival 2024. Podem aplaudir, galera. Podem aplaudir. Está aí, Laura Raupe, que ano maravilhoso. Começou com tudo nessa temporada. E agora, para receber o troféu de campeão do Qualifying Series 5.000. Troféu do Saquarema Sun Festival, o circuito Banco do Brasil de surf. Nas mãos do Erivelto Luiz Bueno Carneiro, superintendente regional Niterói. O grande campeão quebrou tudo na final. Teve também uma semana incrível. Uma salva de palmas para o nosso campeão mundial pró-júnior de 2019. Lucas Vicente! Caiu o Lucas Vicente, recebendo seu troféu de campeão do QS 5.000. Juntamente ele e Laura Raupe. Uma dobradinha catarinense. Os dois de Floripa que tem naquela água lá. Meu amigo, o que é isso? O que é isso? Eu gostaria de convidar aqui ao palco, nós sabemos da importância dos maiores atletas, dos maiores surfistas brasileiros de todos os tempos, o Léo Neves. E esse evento em memória, a história do Léo, do atleta que ele foi, além do grande atleta, do ser humano que ele foi. Queria a presença, galera, uma salva de palmas para os filhos do Léo Neves. O Valentim Neves, o Leonardo Neves. Tem um troféu que os nomes serão escritos nesse troféu. Esse troféu fica aqui no CT, no Centro de Treinamento do Léo Neves, para visitação pública. E recebendo as mãos do Leonardo Neves, o troféu de campeã do QS 5.000. Uma salva de palmas para a Laura Raup. Vamos ali lá. Laurinha que vai inserir seu nome nesse troféu. Está aí recebendo seu troféu. Uma salva de palmas, galera. Pesado, Laurinha? Segura ela, que ela remou pouco, né, galera? Remou pouquinho no dia de hoje. E agora, quem vai entregar vai ser o Valentim Neves. Nas mãos do Valentim Neves vai receber o troféu de campeão, mais uma salva de palmas, do Qualifying Series 5.000. Temos certeza que o Léo Neves está aqui olhando, como todo ano ele está aqui presente. A gente sabe disso. Esse movimento, essa energia vem dele, a gente sabe. O Valentim participou com a gente, ele é a transmissão. E é uma energia realmente muito positiva, galera. Uma salva de palmas para o grande campeão, o Qualifying Series 5.000. Novamente, Lucas Vicente. Um aplauso de galera, Lucas Vicente. Está aí o grande campeão do Qualifying Series 5.000. Levantando o troféu, o Léo Neves. Está aí, gostaria, só dos dois. Já estão com o nome na placa, hein? Galera, gostaria de desejar parabéns a todos os surfistas e ao público. E preparem-se para 2025. Ano que vem, um festival ainda maior, galera. Tem muita coisa sendo preparada para o ano que vem. Então, todos os finalistas aqui já estão convidados. Todos que vieram do surfar esse ano já estão convidados. E a gente volta lá para a transmissão para a galera encerrar. Valeu, galera. Pessoal, nosso muito obrigado. E mais uma salva de palmas. E até o ano que vem. Valeu, galera. Obrigada. 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 Obrigado.